Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para uma corrida acrobática chama Queda Livre e estamos aqui com os manos aí, já entrei na corrida alguém já, o host já é o Toji Silva ali, ele que começou a corrida e eu entrei então vamos nessa, vamos ver de qual é para ver se vai ser bom, pois é galera, eu sou noob né, igual eu estava te falando, sou noob então essa corrida aqui vai ser tudo carro, carro que eu não tenho ainda, então vamos ver, vamos colocar aqui 10 de aposta, já é pronto para jogar, vamos ver aí se eu vou me sair bem, essa é a primeira corrida, eu não tenho muito dinheiro então coloquei uma corridinha aí só para já começar a lançar vídeo no canal, porque o canal não pode parar, isso todo mundo sabe, então vamos ver se vai bombar hein galera, deu um bugzinho ali, a galera até ficou para trás, ixi já estão querendo me rodar, a galera é braba mas vamos lá galera, vamos lá mesmo assim porque faz parte né, já estou em último aqui, já estou em último, os caras estão bugando ali, olha só velho, que corrida bizarra meu irmão, olha isso cara, os caras não me deixam andar um metro que eles já estão me rodando, mas beleza, agora vamos ver, estou em último né, não tem como ninguém mais me rodar, só se eu passar deles, vamos ver galera, essa subida, caraca velho, essa parada que a Rockstar fez ficou muito da hora, que são essas coisas assim, o modo criador, os caras estão arregaçando e é isso aí, está ficando muito da hora, então vamos lá, vamos tentar com a Riser, já pulei duas posições, os caras deram molezinho ali atrás ali, vamos descer com tudo, olha o tamanho dessa descida galera, já passei mais um aqui, pensei que ele ia me rodar, ainda bem que ele não rodou, vamos descer, boladão, galera, de corrida esse vai ser o primeiro vídeo, de corrida esse é o primeiro vídeo, porque eu acabei de entrar aqui no GTA Online e tal, eu não tinha feito as missões ainda, que são aquelas missões, acho que obrigatórias, então eu terminei de fazer agora e apareceu as corridas para mim, e agora vai ser a primeira missão, agora vai ser a primeira corrida no caso, mas como eu tinha dito antes, eu vou comprar uma continha mod aí, para ter uns carrinhos da hora também, tudo 100%, igual os caras, e vamos ver, porque correr com um carro assim, cara, não é bom, o carro é muito pesado, sei lá, os caras com certeza tem uns, tem uns carrinhos da horinha ali, né, os carros deles correm bem mais, ou eu sou ruim pra caramba, que eu não estou sabendo, pegou o buchezinho aqui, vamos subir, rapaz, os caras estão logo ali na frente, fazer uma curvinha aqui da hora, não perder o controle, aí ó, estou falando não, os caras estão me rodando já, vou te contar, hein, galera, ó, que cagadeixons, cagadeixons.com, os caras vão me rodar de novo, ó, isso aí é pra você ter uma ideia de como os caras são, mas faz parte, né, se eu estar aí no jogo, se não ele colocaria fantasma, mas faz parte, isso aí que é bom, bati, nossa, quase bati, esse aqui é bater em alguém, nossa, que cara alagado, velho, olha só, tchau, tô dizendo, ele vai querer me rodar, que bichozé, né, velho, estamos quase em último e o cara tentando rodar, você acredita no negócio desse? O cara vai tentar ganhar a corrida, mas tá bom, 5 segundos de vácuo, vamos ver, vamos ver de qual é, falando que ele tá alagado, olha só, será que ele caiu agora de verdade? Deve ter caído, né? Bom, galera, tava em décimo, tô em sexto agora, conseguindo recuperar aí as posições, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, pela esquerda aqui, parece ser mais seguro, meu modo de jogar, né, vamos ver, cai não, doidão, eu acho que o final já é ali, isso aí, o final já é ali, o cara terminou em primeiro, vamos terminar em sexto então, né, mas beleza, consegui recuperar algumas posições, mas não foi dessa vez, galera, acho que eu vou pegar outra corrida aí, porque eu acho que ficou curta essa, e eu volto daqui a pouco então com a outra corrida, já é? Valeu! Bom, galera, voltamos aqui, agora com a corrida de moto, é, eu não tô com a impressão muito boa não, galera, pra falar a verdade pra vocês, não tô com a impressão muito boa não, porque a sala tá lotada, tem muita gente, muita gente, então, é padrão, vai ser difícil, galera, vai ser difícil, qual caramba, até postar senha aqui, pode rolar uma confiançazinha, né, mas eu acho que vai ser muito difícil, olha só, só pra vocês verem o tanto de gente aí, ó, boladona, aí chegou o inimigo de novo, vamos lá, né, porque da primeira vez a gente jogou até bem, mas só que não conseguimos a vitória, mas jogamos bem, vamos, larguei em, quase em último, larguei em penúltimo, mas, até de boa, tá aí, olha só pra vocês, o tanto de gente, mas vamos tentar aí levar a vitória, se não tentar, se não conseguir também, não tem problema não, tô com a impressão ruim, mas, olha ó, já bugou, começamos bem já, já bugou o nosso, nossa largada, é padrão, então vamos nessa, vamos tentar, tentar ganhar desses caras aqui, porque esses caras são, nunca vi, rapaz, parece que eu peguei uma sessão que os caras jogam GTA desde criança, tá doido, ou eu sou ruim demais, porque os caras estão ganhando, tudo, rapaz, não deixam fazer nada, aí ó, um já veio batendo em mim, já, aqui, boladão, quase bateu em mim, né, na verdade, peguei um vácuo aqui, mas não sei se era bom eu ter pego esse vácuo, ó, tá aí quase cheio de checkpoint, cortei por dentro, tem segundo, vamos ver até quando, vamos ver até quando, ó, já saí do primeiro já, o pessoal tá ouvindo atrás aí, o sangue nos olhos, vamos tentar ganhar essa corrida aqui, pra levar uma vitória brasileira pra casa, porque, no outro lá, eu fiquei com aquele gostinho de vitória, mas, no finalzinho, eu dei aquele mole lá, cara, e, vocês viram lá, como é que foi, perdi a, perdi a força do carro, não sei o que aconteceu, eu só sei que, nossa senhora, que azar da porra, meu irmão, perdi a força do carro, e, não conseguiu fazer o All Ride, já caí pra, pra quinta aí já, vamos ver se eu recupero algumas posições, porque tá difícil, velho, até eu pegar o jeito do GTA, pra quem começou, pra quem joga GTA, sabe que no começo, é tenso você pegar as manhas de, as manhas de, guiar essa porra, é tenso mesmo, não é igual, outros jogos de carro, não é, é mais difícil, cair pra sétimo, tá com o primeiro, velho, segundo, cair pra sétimo, pelo amor de Deus, vamos tentar aí, não errar mais, pra poder, tentar alcançar a galera, se a galera errar, porque se a galera não errar, também, não tenta de nada, a gente não errar, vamos lá, olha o que dá, um passando, o que mano, pegou meu vácuo, eu acho, né, vamos pensar pro lado positivo, tem mais um monte pra trás, vou parar pra pensar, né, mas não, a gente, o que importa é, o topo lá, vamos lá, vamos tentar, vamos correr atrás disso, o que é a morte amarela aqui, pau, tema do TJ, aqui ó, já tô chegando nos caras aqui já, tem um carinho aqui, boladão, com a motinha aqui, daorinha, já passei bolado, fiz a curva arrastando o joelho, e vamos nessa, essa sirene gasta em incho, saco, dá uma pressão psicológica, né gente, olha só, vamos entrar acelerando, sem frear, pulei pra sétima ali, não tinha visto, vamos entrar acelerando, fiz, intenso de, vamos alcançar aqueles carinha ali também, foi aqui que eu errei, eu acho, foi aqui mesmo, beleza, aí, os carinha tão ali na frente, eu acho que eu vou recuperar algumas posições, né galera, só não dar mole aqui, tô tentando jogar o máximo possível, que eu tenha se guiar, tô aprendendo, vocês tão vendo aí, o que eu tô aprendendo, vamos lá, tô alcançando eles, galera, pra você ter ideia, eu assisti tantos gameplay, tanta gameplay, não chegamos, mas chegamos em quinto, galera, a gente estava em primeiro, ficamos em primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, depois pulamos pra, pra oitavo, eu acho, e terminamos em quinto, pelo meu ver, assim, primeira corrida e tal, tá bom, então, espero que vocês tenham gostado aí, se vocês gostaram, clica no gostei, dá aquele, aquele like gordo aí, se inscreva no canal, se não for inscrito, então, é nóis, valeu, até a próxima. Tchau.